As 28 peças foram montadas por uma equipe de profissionais. O trabalho, segundo o coordenador da exposição, é minucioso. O transporte, a montagem e a limpeza são feitos com todo cuidado. Segundo Antônio, a exposição de Da Vinci sempre atrai um grande número de visitantes. Desde o momento em que eu cheguei em Lavras, eu já tenho ouvido várias notícias que as pessoas ficaram muito interessadas. Mas, primeiro, Leonardo é uma figura, a imagem de Leonardo já é bastante atraente no sentido da produção científica que ele teve durante a vida dele. Ou seja, eu digo científica porque a maioria desses projetos, a maioria do que ele concebeu durante a vida dele, tem aspectos muito fortes na relação da ciência. justamente na solução que ele deu para cada um desses inventos. E essa expectativa já é percebida pelo interesse dos telefonemas que o museu recebe, para as pessoas interessadas em saber como é a exposição e quando é que isso vai poder ser visto. Então, acho que a expectativa é bem grande e isso nos deixa, nós profissionais que trabalhamos com essa exposição, muito felizes por saber estar contribuindo com essa movimentação com relação à discussão desses pormenores, de que cada objeto desses possa trazer para essas pessoas. Essa é a primeira vez que a UFLA recebe a exposição itinerante Leonardo da Vinci Maravilhas Mecânicas. A Patrícia, a museóloga, ela tinha uma experiência no Mast, e um contato, e sabia da existência dessa exposição. Então, com isso, nós aproveitamos essa oportunidade, esse contato, tivemos apoio da pró-reitoria e da reitoria para que essa exposição viesse. Isso faz parte do que a gente chama dos museus criativos. Os museus se reinventam, trazendo novidades para que eles sejam bem visitados e que passem a informação para a população. A mostra é dividida em áreas que tratam dos quatro elementos da natureza. Ar, água, fogo e terra. São peças ampliadas, feitas em madeira, que reproduzem as coordenadas matemáticas de um dos maiores gênios da humanidade, pintor e autor de grandes descobertas científicas. Uma cerimora no Museu Bimoreira deu início à exposição. De acordo com a pró-reitora de graduação, que representou o reitor, é importante apoiar esse tipo de iniciativa. Esses momentos são fundamentais porque isso possibilita que a gente perceba que a universidade está no caminho certo ao identificar a necessidade e apoiar integralmente as ações relacionadas à cultura e extensão. Nós temos várias ações sendo realizadas, ambientes sendo criados, como o nosso espaço para o teatro em breve, a orquestra de câmara. Então, a universidade tem procurado apoiar e a gente considera que esse apoio é fundamental. A universidade tem uma função muito importante a cumprir junto à sociedade, uma vez que a gente tem a possibilidade de fornecer esses espaços e eventos de cultura para a cidade de Lavras e região. A exposição é uma realização do Museu de Astronomia e Ciências, a FIS, em parceria com a UFLA, através da pró-reitoria de Extensão e Cultura. Segundo o professor José Roberto, a ideia é convidar alunos de escolas de Lavras e região para conhecer a exposição. Nós pretendemos, pela pró-reitoria de Extensão e Cultura, os nossos bolsistas aqui do museu vão até as escolas dos dez municípios do entorno de Lavras apresentar a UFLA, os museus e sobre a exposição. E, na sequência, os professores da área de ciências vão organizar essas turmas de estudantes para que eles possam conhecer a exposição aqui, com visitas agendadas e organizadas pelas escolas. A Prefeitura de Lavras também é uma das apoiadoras. É uma oportunidade que poucas cidades do interior têm de ver uma exposição deste nível, de uma beleza incrível. Já rodou todo o país, muitas cidades importantes já tiveram a oportunidade de ver essa exposição e eu espero que os lavrenses aproveitem mais essa iniciativa da Universidade Federal de Lavras, que é brilhante muito a nossa cultura. A exposição funciona no Museu Bimoreira, Campus Histórico da UFLA. William, de 18 anos, achou os projetos interessantes. Ah, gostei. É uma exposição muito interessante, né? Aqui mostra tudo o que era feito na época de Leonardo da Vinci. E aqui a gente olha como que era feito manualmente, como que eram feitas as máquinas por ele. Música Música